Para o que tem, presidente? Vamos conseguir! É cedo hoje. Eu tenho uma hora da manhã, vou estar o tempo tomado com o pessoal dos Brics, uma hora. Mas estou mais cedo também Nesses dois intervalos Vou conversar com os caminhoneiros Para a gente tomar a decisão Presidente São Miguel Arcanjo Presidente, São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo O guerreiro de Deus Presidente, nós saímos de Sinop Nosso acampamento da Lama e das Planadas Desde segunda-feira de semana passada Para apoiar o senhor, Presidente Nós não vamos desistir O Rato Grosso está com o senhor, Presidente